Olá turminha, tudo bom? Vamos estudar hoje matemática. O nosso assunto hoje vai ser áreas de figuras planas. Como é que a gente vai calcular isso aqui? O que é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a área e multiplicar ela pelo lado, está certo? Por exemplo, aqui tem a área é igual a 4 metros vezes 4 metros, que é igual a 16 metros. O que foi que a tia fez aqui? A tia pegou a área desse quadradinho e multiplicou ele com o quê? Menos lados, né? 4 mais 4 mais 4 mais 4. Em vez de somar, tia pegou os lados e multiplicou. Se eu sei que esse lado aqui é 4, mais 4 vai dar igual a quanto? 8. 8 mais 4 vai dar igual a quanto? 12. 12 mais 4 é igual a 16. Para resumir, o que foi que a tia fez? Tia pegou, multiplicou os lados, né? 4 vezes 4, que dê igual a 16 metros, certo? Vamos ver o segundo. Agora a gente vai ver o retângulo. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a área, multiplicar a base, é igual a base, vezes a altura. Qual é a área aqui? 4 metros. A base vai ser o quê? 4 metros. E a altura? 3 metros. Se eu multiplicar a altura com a base, vai dar quanto? Vai dar igual a 12. Então, a área aqui vai ser igual a 12. Por quê? A base foi 4 e a altura foi 3. Multiplicando, dê igual a quanto? Dê igual a 12 metros, tá certo? Tá vendo como é fácil? Primeiro tem que fazer o quê? Pega a área, pegar a área, certo? Fazer a fração 5. Colocar o B vezes o H. B que vai ser? A base. O H vai ser o quê? A altura. Aí eu pego a base, multiplico e dou o resultado. Tá vendo como é fácil? Vamos ver o outro aqui. Vamos calcular aqui agora. A área, que é igual a B, que é a base, vezes a altura, que é igual a área, que é igual a 4 vezes 2, que é igual a 4 vezes 2. Dá igual a quanto? Dá igual a 8 sobre 8. E simplificando, vai dar igual a 1. Isso por quê? 8 dividido por 8 vai dar igual a 1. Tá vendo como é fácil, gente? Eu pego o quê primeiro? A base, multiplico pela altura, certo? E faço a fraçãozinha. É igual a 8 dividido por 8, que dá igual a 1. E o nosso assunto, o outro assunto, vai ser sobre medidas de capacidade. Já estudamos medidas de comprimento, vamos para a de capacidade. Que estão falando sobre o quê? Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro, certo? Qual é a unidade principal? A unidade principal recebeu o litro. Aqui é o quê? Os múltiplos e esse aqui é o submúltiplos, certo? Quais são os múltiplos? Quilolitro, hectolitro e decalitro. Qual é o submúltiplo? Decilitro, centilitro e mililitro. Eu tenho 35 quilolitro para transformar em litro. O que é que eu faço? Deixo 35 e vou apresentando o exército, certo? Após a vir para completar a tabelinha. Até chegar no litro. Eu tenho 1 litro e 35 quilolitro em litro. O que é que eu vou fazer? Aí eu começo da onde, gente? Do mesmo jeito da medida de comprimento. Vou começar sempre daqui, ó. Para não se atrapalhar. Zero, cinco, três e um. Entendeu? Esse 1 aqui fica uma vínculazinha. Então, 1, 35. 4 hectolitro para litro. Ah, eu vou começar daqui, porque aí eu vou acertar. Não, se você começar daqui, você vai se atrapalhar. Então, começa da onde? Começa do litro e vai voltando. Volto numa casinha e coloco o número 4 aqui, ó. Então, fica o quê? 4 hectolitros, não é isso? 18 hectolitros em litros. O que é que eu faço? Coloco o 8, 1 e o 0. 5 decalitros em litro. O que é que eu vou fazer? Coloco 7 vírgula 5. 8, 8 decalitros em 75. Vou colocar o quê? Olha só. Converso mililitro. 5, 7, 8. Para não ficar vazio, eu coloco o quê aqui? Coloco o número 0. 0, 5 mililitro em litro. Mililitro. Começando daqui, ó. 5, 0, 0, 0. Está certo? Agora, vamos colocar ele sem a tabelinha. Como é que eu vou fazer isso? 35 quilolitros. O que é que eu vou fazer? Aí, eu coloco o quê? 35, 0, 0 e 0. É 5 mililitro em litro. Eu vou fazer 5 mililitro em litro. Eu vou fazer 0, 0, 5 vírgula 0. 0, 0, 0, 0, 0. É 8 vírgula 75. Aí, 8 vírgula 75. O que é que eu vou fazer? 5, 7, 8 e 0. Foi o que eu fiz. Eu voltei em uma casa. Tá certo? Saí voltando. Está vendo? Então, gente. Essa foi a nossa aula. Um grande beijo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho